Bom dia meus amores, tudo bem com vocês? Gente, 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 essa amante Graciele foi para o Espírito Santo lá fazer macumba, né? Foi renovar macumba para o Zezé e acaba que pega na Zilu também, né? A Zilu, gente, estava boa, boa, do nada, ela ficou dois dias deitada, passando mal. E aí o que aconteceu? Deixa eu contar para vocês. Olha, ela teve uma briga com o Zezé aqui, como eu já falei para vocês, e foi para o Espírito Santo, para a Vitória, né? E chegando lá, ela foi para ficar lá, para fazer chantagem para o Zezé e tudo, né? E o que aconteceu? Ela, esse macumbeiro é lá de Vitória, viu, gente? Macumbeiro é de lá. Ela foi lá para poder renovar a macumba, porque faz, acaba, faz, acaba, faz, acaba, então tem que estar renovando, né? Então, essas macumbas que ela anda fazendo lá, anda pegando até na Zilu, porque não tem condição. Zilu estava boa. E outra, a amante estava numa preocupação com a Zilu no Brasil? A amante estava doidinha para a Zilu ir embora para Orlando. É porque ela não quer que o Zezé fique encontrando com a Zilu, com medo de desvoltar, porque ela tem o pé atrás, ela não é segura. Ela sabe que ela é amante, ela sabe que ela destruiu um casamento e tudo que é destruído, né, é assim, como se diz, se for para ser, vai ser, né? Você pode até destruir aquilo, mas se tiver de ser, vai ser, não adianta você destruir. Então, ela com o pé atrás, né, que ela morre de ciúme em vez de recalco da Zilu, né? Ela pega e vai renovar a macumba lá no Zezé, né? Para o Zezé. E aí, o que acontece? Ela fica com desculpa de ir lá em Vitória para poder fazer essas macumbas lá. E falando, né? Até ela tinha falado que tinha ido para Vitória, tudo, né? E depois que o irmão dela lá, né, diz que casou, aí ela disse que ia tirar umas fotos. É, é, vou tirar umas fotos, é uns compromissos, vou tirar umas fotos. Que foto é essa que ela está tirando de secreta, hein? Foto secreta. Para que essas fotos, né? Essas fotos que ela está tirando de secreta, foto. Ela está levando as fotos para uma cumbera, é foto mesmo, só que ela está levando para uma cumbera lá, né? Fazer os batismos lá, né? Nas comidinhas, aquilo que vai para o Zezé. Aquele trem que vem lá dos Estados Unidos, lá, né? Chocolatinho, que é tanto bobeirinha, né? A mulher é tão morta de fome que traz uma bagagem inteira só de comer dos Estados Unidos, né? E ela faz, leva os trenzinhos, né? O macumbeiro batiza lá, faz as coisas lá e leva para ele comer, né? E aí faz as macumbas, que as macumbas até pegam na família, né? Até a família pega, né? A toa que o Zezé anda doente, com mal-estar, tudo, né? Aí depois fala que foi o Covid-19, não é mesmo? Ah, eu acredito nesse negócio de ele estar assim por causa de Covid-19, não. Isso aí é macumba que está caindo até os cabelos, né? De qualquer lugar, né? A gente até o próximo vídeo. A gente até o próximo vídeo.